E falo alerta para vocês que a landa está dando mais um vídeo de Minecraft infinito. A gente manda esse isquinho. Oxe porque a pata da landa está acabada. Minha pata estava no verde e agora está no vermelho e laranja, quer dizer, porque eu peguei muita terra. Mineral. Que, 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 que? Pé, não quer dizer, terra e peta. Gente, lembram que nós fechamos ferro, não é? Não, eu tenho um plástico. Tem um plástico... Eu tenho um plástico. Ação O que é isso? é um beijinho é um beijinho deixa eu agora vou subir e eu consegui vai ser só um ferro eu vou deixar a casa um pouco mais grande eu vou deixar a casa um pouco mais grande não é uma casa não acaba acaba em outro lugar pequeno aqui vou ter uma flor aqui gente deixa eu ir depois para a pancada grande ó gente é só pergunte se aqui vai ficar feio aqui 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 e E água Olha que madeira linda Aqui Eu faço aqui Aqui Gente eu tenho uma outra ideia Que tal eu vou fazer Agora A grande Vou fazer ela agora Meu pão está puxado Aqui 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 vai dar pra cá pra mim que está aqui vai ter mais preto vou fazer da preta tem mais da preta vou fazer da preta mesmo gente assim ó quando eu tiver cama e com o dia meu eu vou ficar no estômago vi menos vi menos só um EDGE ja o podemos ficar no estôac vamos lá eu trouxe Tchau, tchau. Não peguei lá de baixo. Tem que pegar muito madeira. Olha esse espaço. Que sorte. Opa, a uva está sem caminhar. Ah, que mal sorte. É maravilhoso. É muito mais um. É melhor o quarto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.